Eu sou João Meirelli, sou do Rio Brasileiro e eu faço meu doutorado na IPFL, na Corte Politécnica Federal de Los Angeles, na Suíça, em dinâmicas de metabolismo urbano. Bom, para mim o metabolismo urbano é um método ou modelo para entender os fluxos que atravessam a cidade, de matéria, energia, de emissões, de resíduos. Então o que a gente faz basicamente é uma abstração da cidade como um organismo vivo que consome matéria, reproduz e devolve essa matéria transformada para o ambiente. Tal como o nosso corpo, tal como qualquer uma floresta ou qualquer outro organismo produz. A gente passa a olhar a cidade sob essa ótica. Esse é o metabolismo urbano. Bom, as cidades são a principal forma de ocupação humana do espaço, acho, hoje. elas continuam crescendo, então a gente espera ter 70, 80% da população do mundo vivendo em cidade no futuro. E eu acho que isso torna o metabolismo, a compreensão do metabolismo urbano algo muito importante, porque a gente precisa entender como esses fluxos se dão para conseguir mudá-los, para conseguir modificá-los e quem sabe otimizá-los. E tornar, chegar nesse nosso tão desejado objetivo de viver em sinergia dentro desse planeta. Eu acho que a gente ainda tem uma compreensão muito falha desse metabolismo, porque falta muito dado, todo mundo vai falar isso e é exatamente o que acontece. Então, a gente acha que está entendendo, mas na verdade eu acho que a gente se confunde ainda. Então, primeiro a gente precisa entender melhor, no sentido de coletar mais informação, mais dado, e conseguir fazer que esses dados se encaixem em algum momento e formem uma compreensão mais completa do metabolismo urbano. Eu acho que a gente não precisa chegar no ponto de coletar todos os dados, acho que a gente já tem informação suficiente para começar a direcionar esses fluxos, ou direcionar o metabolismo urbano. Mas, claro, à medida que a gente for formando um corpo de conhecimento mais robusto sobre o metabolismo urbano, eu acho que a gente vai poder direcionar melhor ainda nossa forma de viver a cidade, forma de interagir, forma de consumir matéria, forma de construir cidade, para chegar em uma sociedade mais sustentável e que esteja em harmonia com o planeta. Legenda Adriana Zanotto